E aí galera, Stereo aqui, e eu tô com o GT6, é, tô com o GT6, e além de eu querer filmar pra mim mesmo assim, pra mim ver a minha progressão no jogo, porque é a primeira vez na minha vida que eu tô jogando o Gran Turismo, é, eu joguei poucas partidas de Gran Turismo 2, mas, e agora eu tô voltando no GT6, pronto, e eu queria registrar a minha evolução, pra mim mesmo, então esse vídeo não vai ser nenhum daqueles vídeos que vocês estão acostumados que eu faça, é, batendo tempo, setup, eu não sei jogar, entendeu, então eu quero registrar mesmo a minha evolução, Então, eu vou jogar a primeira vez agora, primeira vez não, é, primeira vez em vídeo, mas é, eu já fiz dois eventos no Amador, e eu vou jogar, e eu vou dar a minha opinião sobre o jogo, É, não sou, não sou fanboy da Microsoft, do Forza, e muito menos da Sony e do Gran Turismo, então eu vou dar a minha opinião sincera de quem é fã de automobilismo, de carro, enfim, então, vamos poupar rodar aqui, um campeonatinho de três corridas, e vamos participar. É, galera, eu acho que a minha PSN é estéreo online, e se vocês puderem, me adicionem aí, é, me ensinem, deixem nos comentários dicas sobre o jogo, Eu comprei esse Civic Type 08, e, porque eu não tava aguentando andar de Honda Fit, então eu peguei um Civicão pra gente fazer uma gameplay legal, e, pra mim, deixar a minha opinião também. Então, vamos aí, tá carregando. Bom, vamos lá, galera. Primeiro ponto, que eu acho, é, desse jogo é isso, é, largada em movimento. Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê isso, pra quê, largada em movimento? Ah, falando nisso, eu não sei se tá no manual, não sei se tá no manual, se tá... Ah, tá no... Ai, caramba, eu mudei os controles, então não tô sabendo, não tô sabendo... Eu tava jogando que nem no Forza, freando no gatilho... Nossa, eu tava freando no gatilho, e tava mudando a marcha no A, no A não, no quadrado e na bolinha. Só que, ó, ai meu Deus. Nossa, é muito difícil, quando você não conhece o jogo, você não conhece os botões, e ainda quer inventar de comentar. É, fogo, galera. Mas vamos aí, já acho que já, já, já tô mais concentrado. Meu Deus do céu. Bom, a jogabilidade é bem diferente do que eu tô acostumado no Forza, lógico. São jogos completamente diferentes. E... Bom, eu vou deixar aqui a minha opinião geral, tá? A minha opinião geral sobre... O que eu acredito que seja o Gran Turismo, e vou aproveitar pra dar um exemplo em cima do Forza Motorsport 5. Eu acho assim, o cara que é fã de automobilismo, é diferente do cara que é fã de carro. O cara que é fã de carro, ele, às vezes, não gosta de Fórmula 1. O cara que é fã de carro, ele gosta, tipo, de um estilo de carro específico, ou carro hatch, ou carro sedã, ou esportivo, ou... Pô, vários, vários, vários tipos. Então, eu acho assim, o Forza Motorsport, é jogo pra aquele cara que é fã de autosport. Aquele cara que é fã de ir no salão do automóvel. E o GT6, ele é um jogo que ele não engloba muita beleza. Ele é um jogo pra quem curte corrida em si, as ultrapassagens, toda estratégia de pista, entendeu? Eu que, no Forza, já não tem. É... eu não sei como é que é um multiplayer desse aqui. Deve sim ter corridas curtas. Mas, eu, às vezes, acompanho o vídeo do... Do... Do Erasmo. E ele faz campeonatos com a galera lá no Gran Turismo. E são corridas longas, envolve toda uma estratégia. Então, eu acho assim, pra quem curte automobilismo, a corrida em si, o jogo é realmente Gran Turismo. Quem curte salão do automóvel, vocês estão me entendendo? Beleza de carro, gráfico, é... Tudo, carro por dentro, que nem o Forza tem o alto vista, entendeu? O jogo é o Forza, entendeu? Eu não vou falar nem que um é melhor, nem que o outro é melhor. É... são... pra mim, são jogos diferentes. São simuladores? São simuladores, mas são diferentes. Entendeu? São pra públicos diferentes. Essa é a minha opinião, tá? Então, é isso aí. E agora, eu tô no GT6 aqui. E tô aprendendo devagarzinho como é que joga. Eu vou alterar a câmera aqui, que eu tava... Que eu pensei que comentar com a câmera de fora, seria mais fácil. Mas... não é. Então, vamos... pra câmera de dentro. Aí. Eu tô... Reduzindo, em vez de... De frear. É isso que está acontecendo. Eu deveria começar a jogar no... No automático. Ó, reduzi de novo. Eu deveria começar a jogar no automático. É, eu vou reiniciar, galera. Puta, não dá, né? Deixa eu ver se dá. Não vai dar. É, não vai dar. Bom, então vamos continuar assim mesmo. A gente tá dentro de um campeonato aqui. Deve ser por isso que não... Deve ser por isso que não... Que não dê. Beleza. Ó, de novo. Putz, eu vou ter que... Bom, será que eu ganhando duas, eu vou pra próxima? Eu tinha que tirar pelo menos em terceiro. Bom, galera, é... Pra mim não ficar meio concentrado aqui, esquecer de... De falar com vocês. É... Deixem aí nos comentários o que que vocês acham. O que que vocês acharam dessa minha visão... É... Sobre... Sobre o Ganturismo ser um jogo... De pessoas que curtem o automobilismo em si, a corrida... E o Foza mais a galera do... 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 Do salão do automóvel, assim... Exemplificando pra todo... Todo mundo entender. É... Também o que eu gostaria que... Se vocês gostam de GTC, se vocês querem que eu faça... Vídeos... É... Sobre o GTC e se eu... Se eu... Eu, independente, assim... De qualquer coisa... Eu vou querer registrar... A minha evolução... No jogo. Então, eu vou pra... Provavelmente eu vou continuar postando. Mas... Eu... Se vocês gostarem, eu... É só pra mim saber, tipo... A frequência, assim... Pô... A galera gosta... Ou não... Porque vai ser... Cara... Os comentários vão ser ruins... Porque... Eu tenho que concentrar muito pra parar na pista... Então... Vocês tem que ver... Aí, galera... E... Vou falar, assim... De controle... É... O Forza é bem mais fácil... Se você não possui um volante... O Forza... É um jogo bem mais fácil... Pra você... Controlar... O carro no controle... Parece que no GT... Aqui... Você é obrigado a ter um... Um volantinho... Porque senão você não anda, não... Ou... Ou se você for muito viciado, né... Bom... Tô falando assim... Em começo... O cara que pega o Forza um dia... No primeiro dia... Não... Não apanha tanto... Como eu tô apanhando aqui... Sei lá, né... Ou eu tô com a mão do Forza... Há muito tempo... Já... Já... Deixa eu ver... Três... Sei lá... Quatro anos... Que eu tô jogando Forza... E não jogo nenhum outro jogo de... Outro simulador... Então é isso... Agora a gente vai pra última corrida... É isso... O campeonatinho aqui... E acho que a gente ganha um carro... Se a gente ganhar o campeonato, né... Pelo menos era assim no... No dois... Sempre... Depois de um campeonato... Você ganhava um carrinho... Então vamos ver aí... Vamos ver se eu consigo... O... O GTC está com muitas pistas... Bem legal... Grande variedade de pistas... E grande variedade de carro... Muito mais que o Forza... Mas é o que eu falo... Ter... O Forza é assim... É o que eu... É por isso que eu tenho a minha visão... O Forza tem pouco carro... Porque todos os carros que tem... Eles tem no alto... Naquele alto vista lá... Os carros são bem... É... São bem feitos... Entendeu? São bem detalhados... O interior... Tanto o som do motor... Entendeu? Infelizmente... Não é aqui... Assim... Aqui não é assim... Ó... Você pode ver... Os carros não são bem detalhados... Ó... Não são... Entendeu? É... O som do motor... Você vê... Esse Civic tem o mesmo... Som de motor do... 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 Do Honda Civic... Do... Do Honda Fit... Não vi diferença... E é bem baixo... É bem baixo... Não é que nem o... Não é que nem o Forza que... Que você... Escuta o motor gritar... Até que nesse aqui... Tá gritando um pouquinho mais... Do que no Honda Fit... Mas... Mesmo assim... Não é aquela... Aquela... Pedição de marcha... Aquela... Aquele esgolamento... Que... Que tem no... No Forza... Mas é isso aí... Vamos aí galera... Eu peço paciência pra vocês... A primeira vez que eu tô... Que eu tô gravando... E que eu... E ainda não tô com a mão do jogo... Né... E... Talvez eu demore pra... Pra ter... Então eu conto... Conto muito... Com a colaboração de vocês... É um... Cara do... Um cara do Forza... Que tá se arriscando no GT aqui... No GT6... E se dando mal... Mas é isso aí... Vamos aí... Vou deixar vocês curtirem aí... A musiquinha... E um pouco do... Opa... Um pouco do... Do volume do motor... Pra vocês terem uma noção... Do que eu tô falando... Você que não tem o jogo ainda... É isso aí galera... Vamos terminar aqui a primeira volta... E vamos abrir a segunda... Bom... Pela distância... Que eu tô dos outros oponentes... Até que eu não tô mal não... Né... Tô chegando em primeiro e tal... Ah... Também queria saber... Galera... Por favor... Quem é experiente aí no jogo... Se nesse... Se... No Gran Turismo também... Tem aquela diferença gritante... De... De... Quem joga no manual... Pra quem joga no automático... Por favor... Por favor... Deixem aí nos comentários... Alguém que saiba... Galera... Galera também que não viu... É... Um review... Tá muito legal... O... O... A galera do... Do grupo Forza... É... Tem um review lá... Fixado... Do... 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 Do Leandro... É isso? Acho que é... Ele fez um... Um review... Do GT6... Bem legal... Bem detalhado... Galera... Quem... Quem quer conhecer mais do jogo... Entra lá no... Só digitar... Pra procurar grupos... Grupo Forza... Tem lá o review do GT6... Muito legal... O... O... O Leandro... Escreve... Escreveu muito bem... Cara... Muito bem mesmo... Então tamo aí... E... Vamos nessa... Mais uma vez... Me confundi... Mudei aí... Reduzi... Pra primeira marcha... Pra tentar freiar... É vício né... É vício... Acostumado a correr no... Nos gatilhos... Ó... De novo... Mas é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Tá... Eu vou postando devagarzinho... O GT6... Até pra mim... Não perder a mão do Forza... Porque... Pra mim é muito importante... Eu tá com a mão do Forza... Tanto pra passar setup... Tanto pra fazer tempos legais... Pra vocês... Então... Eu... Tô postando um vídeo de GT6... Pra registrar... O meu desenvolvimento... Tá... Se você gostou... Dá o like... Se inscreve no canal... Se você não for inscrito... E é isso aí... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...